MÚSICA 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 Ponto? Álvaro o fogal. Toma tukai fra Maró, he o tua mawhi mawhio kune a pio hino a pio a ngā. Hei he tau ao sia, ai tári hotaui, hei houa koe ni. Tukai fra Maró kia teia, faranga mai, saluari o ao mai, ki he aho, ma hina koo sepi te ma. Lāhi whāwa ngai whaingatā, kānai tūko a whalalā kia teia, kēne whāi hokutātaki. Mālō. Me au kuhanga e tue lau o kou fiepia, pe au fiepia e kuāu, e kuāu mōu ki he aho koe ni, oku tāri ai hokui. Mālō. 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 Mas... Coelho e não mora. Boa noite Tchau 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Algum... ...divitado de burrico, como eu vou lá... ...pentei que eu tô... ...mai fico é... ...ela un burrico foi... ...megateau... ...tengo que faam diri... ...o tô é... ...seamai ae... ...ahoma unha... ...con oitano... ...coau... ...que eu tô... ...mai... ...mai... ...atenha... ...ofala que... ...fai tecau... ...fai te... ...é... ...é... ...aau bú... ...que eu tô... ...o bú... ...o bú... ...er... ...menyai sói acul... ...eh... ...fai... ...meãj... ...lag mi... ...fai te... ...ac mal ...ok... ...alun on... ...fei a innovations... ...ma'aps... ...que eu tô... ...alun lé... Não é? Não. É então quando você está aáfico. É tudo o que ele faz. Eu acho que galera é quem faz isso. Não. Eu vou fazer isso a minha vida. Eu tenho que falar no Correio de Moisés. Eu tenho que falar em casa. Música Essescos, Oh Amém. 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 Ae ui a otoa o fai ma kimoutono. Akoela vai a tautari ui a hafa fine he ua fe ma uo waa. A tupe moa ke puke mo sainga maare e koe ni. Ke ui a tupe a e kakaitangata. Te hafaipe ha a moutari ui fafeta iki he otoa. O tui fia pe kaufu fine ke tau kaufa ta haitani ui a koe. Ke ulat faka ilo nga atupe ki itayui a yong kawna nga koe. Faka hifu pa kaufu nga ati mai haitani ui a kawna nga atupe. Monique, kanatea, how is your spirit this quarter? Good. Remember when God called Samuel, what did he say? Your glory, your name. Malo. Meleako lo tutuifua. Quality. Malo. Ko kore atu ki etangata exetu atamalolo, iku valta hafe. Te feo laumari ege kua ta koe. Go away. Malo. Ko kore atu ki etangata. Se agamae. Mata teriwi ki. Malo. Ma tunere be utaripa mui mui. Di batahanoa. Utaripa mui mui ya utaripa. Si suge mabau ku haipi hakutuwa. Teri di ti. Ngah itaahu. Pa naahu ba de mokoloa. Malo. O que é o que é o que é o que é? 3 . . . . O que é o que é o que é? Bom dia. 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 Então, e aí, nós somos todos juntos. Nós somos comuns, todos todos. Nós somos um muito diferente. Nós podemos entrar numas, um filho que está no coração, Nós somos um grande e meio almoçado. Porque nós somos muito mais importantes, Quando khitos sindicões, seus caros ainda não precisam de ser uma fã, ou rencione a casa, mas com o seu garoto, pagamos muito instrumental! É que digo, Quando você sempre diz, quando está acontecendo, vemos 24 horas. Quando está nos capitulando, Mas é assim que ouvayá nesta nova empresa. E tudo isso? Você estava falando que você pira a favor do pai pai. Lúcia, se Baguário. Tchau. What do I still know? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.